Ah não, acho que eu não sou o HP aí. A porra ela tá ali na segunda entrega aqui. Meu Deus do céu! Eu não acredito que eu... O que eu vi com meus saulis agora. Eu não acredito que eu fiz isso. Ficando da dive em mim na toa? Vai no cu.